Ano passado, por exemplo, o Flamengo não conseguiu mais do que 8 milhões e meio, se não me engano, em camisa, em função de ter rompido o contrato com a Petrobras, que há pouco mais de um ano eram de 14 milhões. Então a gente já subiu, a gente já começa a conversar com 22. Que é o da Batavo. A gente imagina conseguir na manga algo em torno entre 6 e 10 milhões. 10 é o objetivo máximo. Não conversamos com menos de 6 na camisa. Assim como a gente acha que o short vale algo em torno de 3 a 5 milhões. Então, não ficar refém da negociação. Eu me lembro que disseram assim para mim, olha, se a Batavo não entrar no Flamengo, Duque de Caxias, o negócio está desfeito. Eu falei, então o negócio está desfeito. Não é assim que a gente vai construir. A transparência, a segurança que o associado tem que ter, a reunião de conselho, tinham 500 pessoas. O que eu tenho conseguido fazer é mobilizar esse clube. 500 pessoas para aprovar o patrocínio da camisa. Aprovar, discutir, dar transparência. E se o plenário, que é soberano, achar que aquilo não é interessante para o Flamengo, não será. Até achava que seria um pouco absurdo não achar que 22 milhões seria uma coisa interessante para o clube. Mas a discussão está em plenário. As pessoas têm a transparência da ação e têm o poder de decisão. E é isso que vai construir um Flamengo novo. Não pode fazer as coisas como eram. Vou botar porque eu fico refém, porque eu tenho medo. Eu não posso ter medo. Eu tenho que dizer, olha, o contrato tem que ser amplamente e exaustivamente discutido no conselho. E é assim que tem que ser. É assim que rege o estatuto. Eu vou seguir plenamente o que diz o estatuto. Até para lá na frente. Isso gera credibilidade. E eu conversei com o vice-presidente da Brasil Foods, que tem o comando da Batavo. Eu preciso que você compreenda isso. É assim que vai funcionar daqui para frente. Você tem o seu interesse, eu tenho o meu. Só que eu tenho um processo que eu não vou ultrapassar a etapa. E a Olímpicos? A Olímpicos foi um ótimo. Porque eu... A gente não ia falar muito de futebol, mas é importante falar um pouco. Porque é o clube... Esse ponto é... Essencialmente futebol. E até porque o esporte Olímpico tem uma grande contribuição para dar futebol. Acho que as pessoas têm que entender. Porque acham que, de repente, eu não entendo de futebol. Não quero dizer que eu entendo muito, mas hoje eu entendo um bocado. Inclusive, a gente vai trazer você para participar de alguém em casa, só falando de futebol. Mas queria falar um pouco sobre isso. Quando se cogitou a possibilidade de vir o Wagner Love, eu tinha plano A, B e C. O A que a gente fez era tentar equacionar a nossa folha. Então, nós vendemos dois jogadores, emprestamos outros, nos desfizemos de outros e a gente conseguiu montar uma equação em que a nossa folha, mesmo com Andrade valorizado, Adriano valorizado, Angelinho valorizado, a conta é a mesma. Mesmo do ano passado. Então, o primeiro ponto a gente conseguiu. O segundo era fazer uma negociação maior do que nós já tínhamos, abatava e a gente já saiu na frente. Então, a gente já conseguiu duas vezes. A terceira era chegar para o nosso parceiro Olímpico e dizer, olha, o que você pode fazer a mais? Eles disseram, bom, a gente já tinha antecipado a parte das nuvens, só voltaria a pagar em 24 meses de 2011 e 2012, um contrato de cinco anos. Eles já voltaram a pagar em 36 meses a partir de janeiro desse ano. Então, a gente já começa a receber mais R$ 261 mil por mês. Mais do que isso. O Flamengo descontava royalties, antecipou os royalties e a Olímpicos descontava por mês R$ 138 mil, voltavam aí uns 12, 15 meses, enfim. E passamos para R$ 36, então, em vez de descontar R$ 138 mil, já desconta R$ 40, aí já são R$ 360. Então, eu consegui executar o plano A, B e C. Quase. E aí